Oi, gente bonita! Tudo bem com vocês? Acordei cedo, sem coragem, mas acordei. Hoje a Thalita vai fazer os cílios dela e a gente vai comemorar o aniversário dela. Eu, ela e a Laide. Agora eu vou tomar um banho rapidão, porque eu vou lá com a Thalita fazer os cílios dela. Ela falou que queria que eu fosse. Aí eu vou aproveitar e vou dar uma retocada no meu, né? Uma manutençãozinha que tá precisando. E eu já vou aproveitar a minha carona com ela. Então eu vou tomar um banho rapidinho. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. A gente indo, tá bom? Já volto. Trocada. Tomada banho. Nossa, parece que não sou eu, gente, ainda de manhã. Calma, ainda tá voltando. A Thalita falou que já tá vindo. Deu até tempo de eu tomar um banho e me trocar rapidinho. Eu vou separar algumas coisas que eu tenho que levar. Tô com sono. No sono. Vamos ver o café da manhã. Caí comprou. Ele ficou pro café da manhã. Pão, pão de queijo, peito peru. Daqui eu acho que é uma mortadela. E queijo mozzarela. Comprou bastante coisa. Chegou. Essa minha menina é chique. Depois ela fala que ela... Não é chique não. Toda arrumada. Bom look, nosso chique. Olha. Com o look dela de milhões. Bom dia. Acordei agora. Tomei um banho correndo. E me trovei. Tá cara boa pra quem acordou agora. Às vezes só aparece com o olho aberto, todo fechado. É quando eu tô muito preguiçosa. Enquanto a Tari tá lá fazendo os cílios dela, minha mãe falou que guardou um bolo de pão de queijo. Cadê? Que me bateu o fome. Oi. Tem pão de cílios aí dentro do forno. É esse negócio pequenininho? É, ele tá na flor aqui dentro. Aqui, gente. Vamos provar. Vamos provar o pão de queijo. Olha que bonitinho que minha mãe fez. Olha, arrepiado. Muito bom. Tô ali também mexendo no PC. Eu trouxe até meu PC pra eu não poder ir mexendo. Que hoje é dia de postar vídeo. Eu tenho que mexer, tenho que fazer algumas coisas. Tá ali, tá ali fazendo os cílios. Aí daqui a pouco é minha vez pra eu fazer minha manutenção. E é isso. Tem que ligar o ventiladorzinho. Se eu chorar atrapalha os cílios, eu sou muito chorosa. É, se você chorar, a lágrima é ácida, né? Ela faz os cílios e cai na água. Aí você vai lá e na rua. Se você terminar de chorar, você vai lá e deixa eu lavar meus cílios. Ai, deixa eu pentear meus cílios. Tem isso, né? Acordar, pentear. Lavar, pentear. É tipo que nem um cabelo, né? Só que os cílios tem que lavar todo dia, né? É igual com o cabelo. O cabelo você fica um, dois dias sem lavar. Eu gosto de lavar com shampoo Johnson's. Segura aqui sem abrir os olhos. Tá. Aí. Aí pode abrir. Nossa! Sabe o que parece? Quando eu coloquei cílios pro casamento, ficou bem... Nossa, coelhinha. Parece que eu tava chorando mesmo. Parece. Nossa, meu Deus. Que diferença. Uma coelhinha, amém. Parece que eu tava com a maquiagem toda elaborada, né? Com cílios. Caramba. Com a velha, bem muito. Mas mudou o olhar. Nossa, demais. Olha isso. Parece que eu fiz uma maquiagem profissional. Uma coisa... Eu não sabia muito. Muito mesmo. Tá difícil ficar sem agora, né? Eu vou bater aqui a cada 15 dias. Gente, já estamos indo embora. Terminei de fazer meus cílios. Thalita terminou de fazer o dela. Não é que ficou bonito? Ué? Não é que ficou bonito. É que eu sou mais ou menos, né? Você achou que ia ficar, né? Gente, sério. Eu falei pra ela. Eu tava olhando pra ela. Ela falou que eu olhando pra ela. Eu tô apaixonada. Eu, gente... Thalita, não é que o seu olhar ficou bonito. Ficou o olhar, sabe, desenhado. Parece que ela tá maquiada. Que ela só colocou um batonzinho. Aí, tipo, tô pronta. Parece que você fez uma mega produção. Assim que eu acabei, eu falei pra sua mãe. Eu falei, nossa, Patrícia. Parece que você fez uma maquiagem elaborada. Porque mudou o rosto inteiro, né? Nossa, ficou muito bonito o olhar dela, assim. Ficou muito bacana. Agora você vai ir jantar à noite como? Linda. Agora tem que pensar num presente agora pro Pro pra retribuir, né? Olha, ficou vazio. Eu não tinha jeito na retribuição, não. Ai, mas a B, a B. Vou tentar manter agora. Porque, nossa, parece que o rosto inteiro tá maquiado. Fica muito legal o efeito. Fica. Aí, agora, estamos indo embora. Daqui a pouco ir treinar pra noite e jantar. Gente do céu. Nossa, hoje vai ser overdose das duas, hein? Meu Deus do céu. No final do dia a gente vai saber que hoje é sexta. Pra dar o descanso do salão do domingo. Gente, já estou trocada. Chegou a hora de ir. Meu, que rolê. Vocês não têm noção do rolê que foi. Não sei o que aconteceu aqui no condomínio. Tô subindo aqui que eu vou pegar a minha bolsa. O cara parece que bateu no poste. Aí acabou a luz no condomínio inteiro. Lá na portaria 2. Porque aqui tem portaria 2 e portaria 1, né? Aí, beleza. Quando eu saí pra ir treinar, que eu fui treinar, já não tinha energia. Eu já tinha acabado. Aí falei, ah, quando voltar, quando eu voltar, já vai ter voltado, né, energia. Deve ter sido uma coisinha besta. Meu, eu cheguei aqui e não tinha energia. Tive que explorar, voltar a energia pra quê? Tomar banho gelado, eu até tomo. Eu não me importo. Mas e pra secar meu cabelo? Como que eu ia secar o cabelo? Não ia secar. Aí corre pra tomar banho. Aí a energia voltou. Era 7 horas. Corre pra secar o cabelo. Corre pra fazer tudo, fia. Comecei a correr. Correr, 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 correr. Aí, beleza. Consegui ficar pronta. Agora o que eu tô fazendo? Tô pedindo aqui o Uber pra me poder ir. Eu tô trocada. Eu vou simplesinha, gente. Essa camisa é de sempre. Um shortinho, porque tá bem calor. Uma Melissa que eu não uso há 200 anos. Essa Melissa, só que ela tá novinha. Gente, essa Melissa, ela tá zera. Eu acho que eu usei duas vezes. Foi muito. Só que a questão é, ela tava no meio da bagunça. Olha o que aconteceu. Tão vendo? Manchou ela todinha. Esse lado até que não tá, ó. Mas esse tá. Toda lascada. Falei, ah, vou com ela mesmo. Eu quero ir com ela. Agora, tô esperando o 99 chegar. Sete minutos pra ele chegar. Eu já tô aí atrasada. Trinta e cinco minutos. Ainda tinha... Eu ainda fui levar os cachorros ainda pra dar uma volta. Que eles têm que dar a volta deles. Eles estão uns dias já sem dar a volta. Porque tava chovendo todos esses dias. E estamos assim. Nessa loucura. Agora, o 99 já aceitou a corrida. Vou esperar o 99 pra mim já ir. Ai, que luta. Tem que sair correndo agora. E eu já tô mega atrasada. Enfim. Já, já tô lá. Gente, cheguei. Foi de uma luta. Você falou que era pra eu começar a gravar. Quando você parasse de começo, você me colocou a coletoria na boca. Agora, eu vou te gravar com ele. Dá um sorriso lá. Comemorando o aniversário da gata. Olha como ela tá linda. Ah, não. Olha você, Tainá. A gente cobriu no grupo. Não. Vamos de boa. Leite, pisou uma rasteirinha. Olha a produção dela. Chegou a mosca. Eu só lavei pro cabelo, velho. Porque eu tava feia. Amiga, firma a mosca. A minha mosca. Não, só tem que tá morta. Sobreviva ela novamente. Você tá zoando a minha mosca? Qual é a sua cara? Tu quer levar uma... Quer tomar uma briga aqui, cara? Parece um besouro. Olha o besouro. Mas é um besouro. Tô chocada. A nossa... A gente treinou que nem três kenga e tava morrendo pizza aqui, né? É o mínimo. A minha roupa tava encharcada. A minha. A minha tava. Não, dessa bola. O meu cabelo tava encharcado. Não, hoje. Hoje foi... Hoje a gente deu a vida. A gente deu a toda dia, vida. Você não. Só pra não levantar minha bunda. Onde você levantou? Ah, é. Ontem quando a André falou assim, ah, agora a gente vai lá pro fundo treinar perna e glúte. É. Já se arrumou. Obrigada. Obrigada. Estamos aqui comendo... Nem cheguei, gente. Acho que já tá vindo as doces. Eu quero salgado. Quero 500 pizzas, 200 pizzas. Hoje a gente pode, né, amiga? Amém? Não, sério. Eu tô encerrada. Semana que vem eu vou viajar. Eu tenho que estar magra. E eu tô... Não, se você... E você emagre... Filma pra o prato de frango. É, cara. A Laíde, cadê você? Não tô nem te achando atrás dessa montanha sua. Nossa, quanta coisa. O Bruno vê isso. Quero. Eu tirou uma foto, vou dar pro Bruno pra André. Vou marcar a senhora. O Bruno vê isso. Você vai treinar amanhã? Não dá. Eu tenho que sair pra comprar as coisas da viagem. Mas a Laíde treina de sábado. Eu não treino de sábado. Tá treino de sábado? De jeito nenhum. Faz de lá. Ela faz de lá. Ela faz de lá. Eu não faço nada. Meu negócio é deitar e dormir até meio-dia. Delece. Ai. A coxinha não tá entregando nada. Mas tá dando tudo. A aparência da coxinha, né? Gente, tá muito macia. Tá sequinha. Olha meu prato. Pizza, polenta, coxinha. E pra balancear, uma água com grãs. Equilíbrio é tudo. E limão pra desintoxicar. Entendeu? É comendo desintoxicando. Não chegar em casa que dá uma caganeira na gata. Toma um chá de sene e resolve tudo. Deixa eu ver. Olha isso. Já viu comer polenta sem polenta? É porque tá muito... Eu gosto de polenta muito crocante. Ela conversaria com... Olha. Eu gosto de polenta muito crocante. Ela tá muito maçuda dentro. Eu não consigo me dar um bolo na boca. Não vai. Eu tô chocada passada. Queria que me dá. Polentos e polenta, já viu? Eu não sei o que aí. Isso tá tirando. A casca, gente. Olha que massa. Ó. Pronto. Olha, tá demais isso aqui, viu? Gente, alguém já viu? Pizza de cachorro quente. Pizza que vai. Salsicha, batata palha. Vai ter gente que viu e vai te xingar. Não vai me xingar. Porque, gente... Por... Me ajuda aí. Não dá. Não dá, amiga. Ô, gente. Eu mereço. Eu mereço. Gordei, meu povo. Cheguei tarde ontem em casa. Depois do jantar com as meninas. Tô aqui, ó. A alma ainda não voltou. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa comemoraçãozinha. Do aniversário da Thalita. Tá bom? Um beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau.